Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Como eu gosto de dizer, o meu momento delícia de cada dia, né? Um tempo em que a gente pode conversar, conversar com você, trazendo aqui especialistas para nos trazer orientações, informações sobre temas que possam nos ajudar no nosso dia a dia, melhorando a nossa qualidade de vida e fazendo com que a gente possa ter cada vez mais uma vida plena e abundante. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias no Conversa Pública. E olha, hoje a nossa conversa será sobre mioma uterino, que segundo dados do Ministério da Previdência Social, foi a terceira doença que mais tirou trabalhadoras dos seus postos de trabalho no ano de 2023. Gente, eu fiquei assustada com o número. mais de 41 mil mulheres foram afetadas com essa doença. E olha, a maioria das mulheres não tem informação e não sabe identificar os sintomas dos miomas uterinos. E é por isso que a gente tem a honra de receber aqui no estúdio hoje o doutor Thieres Soares, ele que é especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e vai nos ajudar a entender e ter informações fidedignas sobre essa questão do mioma uterino. Doutor Thieres, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco na Boas Novas, no Conversa Pública. Oi, Celeste. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre mioma, uma doença muito prevalente no nosso país, no mundo inteiro, mas no nosso país também, uma doença bem prevalente. E sempre eu falo que informação é ouro. Então, sempre quando a gente tem espaço, tem a possibilidade de falar sobre causas, sintomas, tratamentos, a gente vai ajudar muitas mulheres a terem sua vida impactada, impactada de maneira positiva com essas informações. Então, agradeço muito o espaço e parabéns pelo programa. Isso aí. A gente é muito comum, eu mesma como mulher, é muito comum conversar com amigas, conversar com pessoas e a gente ouve, eu tenho um mioma, agora parecia um mioma, minha filha está com mioma, minha sobrinha está com mioma. Então, realmente, é uma doença muito, muito comum. E me chama a atenção que, de verdade, as mulheres não têm tanta informação sobre o que é esse mioma. E a gente está vendo que é uma doença, de certa forma, incapacitante, porque para tirar tanta gente do mercado de trabalho não é fácil. Então, eu queria começar com você, doutor, entendendo o que é o mioma, o que é esse bendito mioma. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer uma referência para o público que não está acostumado com a anatomia, lógico, a gente da área da saúde tem isso no seu dia a dia, fica mais fácil a percepção. Mas quem não tem esse conhecimento no dia a dia, eu gosto de comparar sempre o útero com um cômodo. Então, imagina que o útero seja um cômodo e o tijolo, o músculo do útero seja o tijolo, o que dá sustentação a um cômodo, a parede de um cômodo. E o mioma seria, então, uma célula desse tijolo, uma célula desse músculo, uma célula miometrial, uma única célula consegue se desenvolver no mioma e pode ser um mioma de um centímetro, de cinco, de dez, mas uma única célula consegue se transformar num mioma bem grande até. E algumas mulheres podem ter um mioma, mas podem ter outras células também que tenham o mesmo curso e acabam fazendo com que as mulheres possam ter vários miomas ao mesmo tempo no seu uso. Então, é isso. É um tumor benigno. Importante ressaltar porque é um tumor muito grande que eu recebo tanto em rede social, de perguntas, quanto no consultório. de, ah, o tumor, o mioma é um câncer. Não, o mioma é um tumor benigno, né? Dessa célula miometrial que se desenvolve e cresce e causa o mioma. É, eu já ia perguntar. É certo a gente falar que o mioma é um tumor? E quando a gente fala em tumor, a gente já pensa. Tumor, maligno, câncer, né? Essa relação direta, mas é um tumor, só que é um tumor benigno e pode ser tratado. Por que que ele surge? É uma questão genética? Por que que ele surge? Como é que surge o mioma? A gente não tem uma causa específica, né? Você não tem como dizer, ah, isso te causou mioma. Mas a gente tem alguns fatores de risco, né? Então, a idade é um fator de risco. Então, se você, lógico, é mais fácil encontrar mioma numa paciente de 30, 40 anos do que numa paciente de 18, 20, 25. Então, quanto mais idade, mais chance de ter mioma. É um fator de risco. A obesidade é um fator de risco também, tá? Então, o índice de massa corporal e outras medidas, enfim, relacionadas à obesidade também tem relação, são fatores de risco com o mioma. Outra questão é também pessoas que têm a genética, né? A questão do familiar ter mioma no passado é um fator de risco também. E ainda mais se a paciente tiver uma afrodescendência. Então, são casos normalmente onde a gente conta os maiores miomas e a maior quantidade de mioma. Veja bem, não quer dizer que caucasiano não possa ter miomas grandes e miomas numerosos. Mas, na média, os casos mais agressivos ou casos maiores, a gente acaba pegando em pacientes que são afrodescendentes. Então, é um outro fator de risco. O outro fator de risco também, que vem muito da mudança comportamental da sociedade, que é a mulher engravidar menos e engravidar mais tarde. Porque ela fica mais sob aquele efeito hormonal. E quanto menos gestação ela tem, também maior chance de ter o mioma. Então, uma paciente que tenha cinco gestações, ela tem menos chance de ter miomas do que uma paciente com uma gestação só. Então, são alguns fatores de risco. Dieta, né? Também uma dieta desequilibrada é outro fator de risco, mas que também acaba aí se relacionando um pouquinho com a obesidade. E a gente tem como fator protetor, curiosamente, alguns estudos mostram isso, que é o uso do contraceptivo. Teria um fator protetor que a gente fica um pouco impressionado, porque, peraí, eu estou usando hormônio e é um fator protetor, mas parece que pelas pílulas hoje serem mais modernas, com dosagem menor, que isso poderia ter um fator protetor. Mas lembrando que isso é um fator de risco geral que cada paciente deve ser avaliada sempre em consulta para poder saber o que está influenciando no caso dela. O senhor falou que é a probabilidade com mulheres com mais idade, mas mulheres mais jovens, elas podem ter também? O mioma acontece? Pode acontecer, né? Acontece. A gente começou falando da prevalência, como é uma doença prevalente. Alguns estudos que foram feitos com cadáveres, eles pegavam o útero dessas mulheres que estavam lá no estudo no ML e fizeram cortes no útero, cortes bem milimétricos, encontraram o mioma em 80% desses casos. Olha como é prevalente o mioma na população e se a gente colocar em uma média mundial, com algumas variações populacionais. Então é muito frequente. Então pode sim, uma paciente com 20 anos, um traçom, identificar o mioma, por exemplo. É possível? É possível sim. Essa questão de proporção é mais provável e isso um pouco mais adiante. Então dos 30, 35 anos, a gente tem uma maior frequência, né? E a partir daí, a gente encontrar os miomas. Mas pode sim ter paciente mais jovem. Muito bem, queridos. Eu estou aqui conversando com o doutor Thier Soares, ele que é um especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e a gente está falando sobre o mioma uterino, uma doença muito prevalente nas mulheres e que, por incrível que pareça, a maioria das mulheres não tem informações suficientes sobre o que é e como cuidar ou como prevenir, talvez, é essa questão do mioma. Doutor, quais são as dificuldades que o mioma causa nas mulheres? Por que é uma doença que tem tirado tantas mulheres dos seus postos de trabalho? A gente tem diretamente o impacto, o primeiro grande impacto do bioma é o sangramento uterino anormal, que a gente chama. E aí vai variar o padrão de acordo com cada caso. A paciente pode ter um fluxo muito intenso, um fluxo mais prolongado, ela pode ter um fluxo intenso e um outro fluxo no meio do mês ou um fluxo irregular, que às vezes pode durar um mês inteiro com variações de quantidade, enfim, com variações de padrão, mas o sangramento seria o principal sintoma, a principal queixa que a paciente com o mioma vai chegar ao consultório. E aí mostra o grande impacto que tem nesse afastamento, porque o sangramento não só ele limita essa mulher às vezes de sair de casa, de evitar aquele constrangimento que ela fica preocupada se vai ter o sangramento, se vai sujar a roupa, enfim, é uma série de limitações que esse sangramento vai causar. E não só o sangramento diretamente, como a repercussão da anemia. A gente sabe que a anemia é um fator muito associado ao sangramento. Se essa paciente não tem uma reserva boa ou se o fluxo é muito intenso a ponto do corpo não conseguir compensar essa perda, ela vai ter uma anemia que também vai limitar pela questão da fraqueza, muitas pacientes desmaiam pela anemia, então isso limita muito o seu aproveitamento diário como trabalhadora, exercendo a sua função, e acaba tendo que ou se afastar do trabalho pelo sangramento ou pela repercussão da anemia. São pelo menos as principais limitações de afastamento. A pergunta pode parecer boba, mas o senhor está colocando, muda a questão da frequência do sangramento, muitas vezes o volume desse sangramento. Esse sangramento é um sangramento específico por conta do mioma em si ou é característico da menstruação? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes tem mulheres que tudo bem, passam super bem num período menstrual, mas tem outras mulheres que elas têm muito impacto, atenção pré-menstrual, cólicas, um monte de outras questões. Esse sangramento, ele tem a mesma característica da menstruação? É uma menstruação? Como é que é? Quando vem naquele... Se no seu calendário está no momento de menstruar e vem um fluxo, mas vem aumentado, ou você tinha um padrão X de fluxo menstrual e ele vem aumentando, provavelmente alguma coisa está causando. E o mioma é uma das causas dessa... Uma possível causa dessa mudança. Uma questão que você citou muito interessante é a associação com a cólica, que a gente chama de desmenorréia. O termo técnico seria de desmenorréia, mas a cólica que vem associada a esse sangramento também pode ser um sinal que o mioma está ali. Temos outras causas para essas cólicas também. Por isso que a investigação é sempre importante. Sangramento, se seu padrão mudou, o seu padrão, ele é um fluxo muito aumentado. Está causando anemia? Não é normal. A gente não pode normalizar nem a dor e nem o fluxo muito intenso a ponto de causar uma repercussão. Então, a mulher... A gente... Pela sociedade, há uma coisa meio histórica de colocar a mulher como... Ah, não! Essa dor vai passar! Ou não! Volta o sangramento. O sangramento... Coloca um absorvente e você vai ficar bem. A gente tem que parar de normalizar isso. E dor e sangramento alterado deve ser investigado. porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. Mais fácil é o tratamento e menor até a repercussão do tratamento para a nossa paciente. Pois é, né, doutor? O senhor está colocando isso e isso me remete às situações do mercado de trabalho porque são coisas que acometem a mulher. Não é porque ela provoca, não é porque ela quer, não é porque ela está inventando dor, não é porque ela põe o absorvente e fica tudo bem, ela pode trabalhar, está com fricote. Não é isso, né? É realmente uma causa que afeta, afeta o sentimento, afeta as emoções, afeta a produtividade. E é importante que as empresas, que os empregadores tenham atenção para essa questão na mulher, tenham compreensão para isso e entender que... Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, você olha, os seus problemas você tem que deixar na porta da empresa, não pode misturar. Trabalho é trabalho, problema pessoal é problema pessoal. Quem dera. Quem dera. Eu não acredito nisso, isso não é verdade, porque, assim como quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está alegre, isso afeta a nossa produtividade, quando a gente não está bem, afeta do mesmo jeito. E como nós somos seres... Não tem melhor dúvida. Não é? Como nós somos seres integrais, não dá para deixar nada na porta. Onde a gente for, vai para a gente. E até é muito importante você citar isso, olha como é que o efeito até indireto leva ao afastamento de trabalho. Eu tenho algumas pacientes que chegaram e outros profissionais foram atendidos e com miomas querendo engravidar e tiveram indicado a retirada do útero. Imagina o impacto que é para uma notícia para uma mulher que quer engravidar e recebe a notícia que ela tem que retirar o útero. E eu tenho algumas pacientes que entraram em depressão com essa notícia. Dois, três meses, às vezes, sem sair de casa. Abandonaram tratamentos porque não quiseram mais ir a outros profissionais, porque ouviram cinco profissionais falar que iam tirar o útero e abandonou o tratamento e não saia de casa. Ou seja, ela entra em depressão, ela continua tendo o seu mioma e ela fica três meses sem trabalhar. Acaba muitas vezes o empregador não entende, não compreende, acha que a paciente está inventando, não acredita nela, acha que quer ficar afastada do trabalho para ficar recebendo do seu salário sem fazer nada. Mas, no fundo, ela está em depressão, ela não quer botar o pé na rua porque ela recebeu a notícia de que ela não pode ser mãe. E a gente sabe que a sociedade é cruel, sim, sobre isso com a mulher. E ela passa a ser uma mulher menos valorizada porque ela não pode. a gente sabe que o marido às vezes larga porque ela ouviu que vai perder o útero. A gente sabe que a sogra diz que aquela mulher não serve para o filho dela porque ela não pode dar o neto. Então, você imagina a carga que essa mulher recebe? Verdade. Então, diretamente, a gente falou do sangramento da dor, mas tem uma dor aí que é uma dor muito grande também dessas orientações equivocadas que a gente tem, infelizmente, por alguns profissionais. Verdade, uma dor assim que transcende, né? a dor física, porque é uma dor emocional, uma dor da alma, uma dor que realmente afeta muito a mulher e as suas relações. As suas relações. Eu quero saber, doutor Thiers, como é que é? A questão do mioma, ele afeta o relacionamento sexual da mulher? Mesmo fora do período de sangramento? Ele pode, sim, pode atrapalhar. Uma das queixas também é a dor da relação. Dependendo do tamanho do mioma, da localização, ele pode, sim, causar desconforto durante a relação sexual e faz com que algumas pacientes tenham que interromper. Outra questão também, que aí vai depender, lógico, de cada interação de casal, mas que causa, algumas pacientes relatam, constrangimento, é você poder ter sangramento durante a relação. Então, a mulher, às vezes, tem lá o seu período, o seu fluxo aumentado, mas, às vezes, pela questão da relação, do aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, do próprio engurgitamento da região pélvica, do aumento vascular ali na região pélvica durante a excitação, acaba fazendo com que esse mioma possa sangrar. E aí, durante a relação, a paciente pode ter sangramento, então, afeta tanto por dor quanto por sangramento, sim, a questão da saúde sexual. Perfeito. Como trata, doutor? Felizmente, a gente não precisa tratar a maioria dos miomas, né? Como eu falei, é muito prevalente, mas a gente não precisa operar essas 80%. Eu acho que nem teria hospital se a gente tivesse que operar 80% da população feminina com mioma. Então, a primeira notícia boa é isso. Felizmente, a gente não precisa operar a maioria. Quando precisa, ou seja, por sintomas, por afetar a qualidade de vida, ou quando essa paciente quer engravidar e não consegue, então, o tratamento, geralmente, é um tratamento cirúrgico. E aí, a gente sempre faz aquele escalonamento de ir para a cirurgia menos invasiva para mais invasiva. Então, a gente tenta... Existem hoje métodos minimamente invasivos, como, por exemplo, a radiofrequência, a esteroscopia, que são tratamentos por via vaginal, e aí você não tem o corte abdominal, então é muito interessante, mas que tem determinados miomas que são pertinentes a esse tratamento, não dá para fazer para qualquer mioma. Quando não é possível, então, por essa via vaginal? A gente vai para a via abdominal, e aí, de novo, a gente tenta a maneira minimamente invasiva, que seria a laparoscopia, e hoje a gente tem disponível a robótica, que, sem dúvida, foi um grande ganho, um grande avanço para a cirurgia abdominal. A gente deu o robô ali para ajudar a gente. O robô não opera, mas ajuda com a tecnologia, com a visão 3D, com toda a articulação ali do robô, com algumas facilidades que o robô nos fornece para tentar fazer miomectomias, mesmo complexas, a gente consegue fazer por via robótica. E a laparotomia, ou cirurgia de barriga aberta, ou muita gente fala a incisão da cesárea, a gente reserva para casos de exceção. Em miomas, eventualmente, a gente precisa, sim, fazer essa cirurgia como se fosse ali o corte da cesárea, mas são casos selecionados. Como eu falei, a gente vai escalonando nessa ordem e sempre tentando fazer o menos invasivo para aquele caso, para aquela paciente. É importante ressaltar, Celeste, eu sempre, eu tenho uns mantras que valem para, se a pessoa ouvinte que está aqui com a gente, gravar esses dois mantras. Um, que todo útero é preservável até que ele prova o contrário. Como eu disse, eu sou um defensor da preservação uterina e a mulher tem o direito de tentar engravidar, mesmo em úteros que tenham muitos miomas. Eu tenho pacientes que já tirou 38 miomas, 50 miomas e conseguiu engravidar. E eram úteros condenados previamente. Então, o primeiro mantra é isso. Todo útero é preservável até que se forma o contrário. E o outro mantra é, se você deseja engravidar, não aceite a retirada do útero como opção. Procure uma segunda opinião, porque você vai encontrar um profissional, pode ser longa caminhada, pode demorar, mas com certeza em algum lugar tem um profissional que vai preservar o seu útero e vai tratar o seu útero com o respeito que ele merece. Palmas para os seus mantras, doutor. Palmas, porque a gente ouve muito, a primeira coisa é tiro o útero, tiro o útero, tiro o útero. E eu quase digo assim, muitas vezes, tem uma coisa que são os seios, mas também o útero está meio que para a mulher, em termos de ser mulher, como o pênis está para o homem. É importantíssimo, quando você tira o útero, parece para algumas mulheres que você deixou de ser mulher. Acabou a vida, acabou tudo, e não é por aí. Então, você me levantou de um outro mantra que eu gosto também, que é, pegando esse gancho, ótimo que você colocou, que eu falo que a mulher, na verdade, tem dois corações, um no peito e um na pele. E que a gente deve tratar o útero como se fosse um coração. Como eu disse, algumas pacientes entram em depressão com a notícia de tirar o útero, ou pior, chegam para mim já com o útero retirado, que aí eu não tenho mais como ajudar. E elas entram em depressão. as pessoas falam, mas a pessoa vive sem útero. Tudo bem, vive sem útero, mas viver em depressão trancada dentro de casa não é uma qualidade de vida boa que a gente quer para a nossa sociedade. A gente quer que ela consiga ter seu útero preservado, sua capacidade de engravidar, se ela quiser ou não, também não é obrigatório, mas se ela quiser preservar o útero mesmo, não querendo engravidar, ela tem o direito, sim, e ela tem o direito a viver a vida dela como ela queira, e não receber notícia dessa, ou ter o útero retirado e ficar em depressão. Isso não é a qualidade de vida que a gente quer. Com certeza. A gente não vai ter tempo de falar mais sobre isso, mas, na verdade, o útero não é só para engravidar. Ele tem uma finalidade importantíssima na vida da mulher, na saúde da mulher, no bem-estar, na beleza, um monte de coisa aí que ele tem outras funções que são bem importantes. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso programa, o meu tempo já acabou, o pessoal já está me sinalizando aqui, acabou, 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 mas eu ainda vou lhe fazer uma perguntinha que é tem como prevenir, tem como evitar ter mioma? Algumas questões não tem como, como eu falei, os fatores de risco, alguns são genéticos que não tem como, a gente, infelizmente, já não consegue fazer essa alteração genética. Mas, se a paciente puder ter uma qualidade de vida saudável, tentar se alimentar bem, fazer exercício, evitar, sobrepeso, obesidade, são fatores de riscos que a gente consegue modificar. Então, com isso, talvez ela não vai impedir de ter miomas, mas talvez ela consiga ter casos mais fáceis e casos com menos repercussão para o seu dia a dia. E consultar o ginecologista, consultar o ginecologista com frequência, cuidar dessa saúde aí, porque isso também vai fazer até com que se detecte qualquer problema com maior brevidade. Quanto mais cedo a gente detecta, melhor vai ser o cuidado, prevenir é melhor do que remediar. É outro mantra bom. Sem dúvida. Isso aí é muito correto, muito bom. Isso aí. Queridos, eu conversei com o doutor Thier Soares, ele que é especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas. muitíssimo obrigada, doutor Thier, pela sua participação e informações preciosas aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço, Sérgio, seu espaço, foi muito bom e mais uma vez parabéns pelo programa. Obrigadíssima. E obrigada a você também que participa aqui conosco e até a próxima. E até a próxima.